Flávia Alvarenga é a mais nova funcionária da TV Justiça. A emissora anunciou a contratação da jornalista, que foi demitida em março da Globo após 23 anos. Na antiga casa, Flávia era setorista de política em Brasília. Agora, ela integrará o time da nova empresa durante a transmissão das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e também no programa Plenárias. Flávia está de casa nova. Bem-vinda, anunciou a TV Justiça. A jornalista também comentou sobre sua nova função, Temos uma missão, que é explicar de forma bem simples e fácil o que está sendo discutido e também o resultado dos julgamentos. Flávia destacou que será a nova apresentadora direto do plenário e detalhará as pautas das sessões do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ela comandará debates no estúdio com a participação de consultores jurídicos. Será para ajudar a gente a entender melhor e ensinar tudo. A partir de agora, eu te espero aqui na TV Justiça concluiu.